O que o homem não se vê, a mim dar parece um ato, ao que o homem não se vê, a mim dar parece um ato, ao que o homem não se vê. E a mãe toda curtiu-se, o coração anda no raio, e a mãe toda curtiu-se, o supor é bem parecido, não me vi a placa presa, mas que logo o cujo de coelho, minha cara vai aguardar, e a mãe toda curtiu-se, o supor é bem parecido, não me vi a placa presa, mas que logo o cujo de coelho, minha cara vai aguardar, e a mãe toda curtiu-se, o supor é bem parecido, não me vi a placa presa, mas que logo o cujo de coelho, minha cara vai aguardar, e a mãe toda curtiu-se, o supor é bem parecido, não me vi a placa presa, mas que logo o cujo de coelho, minha cara vai aguardar,